Vamos falar sobre inteligência emocional? O que seria inteligência emocional, na verdade? É a gente saber fazer uso das nossas emoções de modo que elas possam servir como reações naturais, que é o que são. Algumas vezes, algumas emoções, elas podem nos ajudar a ter motivação para resolver algumas coisas. Mas, na maioria das vezes, se a gente se deixa guiar completamente por uma emoção, a gente corre o risco de ter uma reação inadequada, de ter uma reação exagerada, da qual depois eu venho a me arrepender. Exemplo, eu posso, por exemplo, por conta de estar com raiva de alguma coisa, utilizar a raiva como uma motivação. Existe isso. E, de certa forma, é até interessante. Mas, eu também posso, por raiva, perder uma oportunidade, não saber falar, não saber adiar uma determinada resolução de um conflito. E, muitas vezes, na verdade, piorar a situação. Então, assim, o que a gente precisa trabalhar na gente? Porque vocês podem pensar, ah, fácil falar. Não, não, não é fácil falar. E menos fácil ainda é fazer. Na verdade, assim, eu acho que, hoje, a gente vive um momento em que grande parte dos nossos sofrimentos, grande parte das nossas questões psíquicas, estão relacionadas exatamente à nossa dificuldade de lidar com o que é difícil. A gente começou, não sei explicar direito porquê, e não é o propósito desse vídeo, mas, assim, a gente começou a ter muitas respostas aos nossos estímulos, respostas cada vez mais imediatas, e isso foi fazendo, ao longo do tempo, que a gente não precisasse investir tanto emocionalmente na resolução das nossas coisas. Eu quero algo, eu quero assistir uma série, eu vejo uma maratona inteira de uma série, né? Então, assim, para que eu possa efetivamente ter disciplina, eu preciso de treino, eu preciso de investimento. É muito fácil dizer que, assim, ah, vamos ser pacientes, mas é muito difícil na prática, efetivamente, praticar a paciência. Então, assim, não existe fórmula mágica. Não é um psicólogo, um psiquiatra ou qualquer profissional que vai ensinar alguém a desenvolver isso, porque isso são habilidades, e todas as nossas habilidades, elas são sempre derivadas de tempo, de investimento, de ir, de fazer, de repetir, e de repetir quantas vezes se fizerem necessárias, a fim de que eu me torne um ser humano que faça sentido para mim mesmo, uma pessoa da qual eu me orgulho, né? Assim, a gente não muda a nossa essência, aquilo que eu sou, que me caracteriza, que foi constituindo a minha personalidade ao longo do meu processo de desenvolvimento, isso é relativamente permanente. Mas eu posso melhorar aspectos dos quais eu não estou convicto, com os quais eu não estou satisfeito, que muitas vezes me fazem entrar em situações que não são agradáveis. Então, assim, mas para isso eu preciso estar me disponibilizando para cotidianamente entrar em contato com as minhas questões, com as minhas falhas, e trabalhar dentro da perspectiva da disciplina, do treino da mente, né? Tem várias formas de treinar a mente, a gente não precisa treinar a mente necessariamente fazendo meditação, por exemplo, mas assim, a gente precisa se treinar, a gente precisa... tem umas coisas, gente, que vêm do popular e que a gente às vezes não dá o devido valor e depois a gente compreende de uma outra forma. Por exemplo, o famoso contar até 10. O que é o contar até 10? Poxa, mas no momento que eu estou morrendo de raiva, você vai me pedir para contar até 10? A questão não é essa. Não é contar até 10, até 20, até 150. A questão é a possibilidade que eu vou começar a exercitar de adiar o impulso. Porque, assim, se eu não conto até 10, eu reajo impulsivamente. E na grande maioria das vezes, essas reações impulsivas são reações das quais eu venho a me arrepender. E eu acho que é mais complicado, assim, a gente tentar desfazer o que a gente já fez. Então, se eu consigo parar, não é fácil, eu não vou fazer isso o tempo todo. Vai ter momentos em que eu não vou dar conta de fazer isso, mas, assim, o que eu tenho que fazer? A gente quer trabalhar as nossas emoções na hora que elas estão acontecendo, na hora de uma situação difícil bater no meu carro. Mas se eu consigo me trabalhar no dia a dia, se eu consigo pensar no modo como eu estou me comportando, falando com as pessoas, como ansioso eu estou. Quando a gente, por exemplo, você não está bem, você vai fazer uma meditação, na verdade, o que acontece? Você tem consciência, a princípio, do quanto você está ansioso. Tanto que você tem dificuldade de respirar tranquilamente se você está muito ansioso. Então, assim, eu vou fazer respiração estando muito ansioso? Não indico o caminho. Já faço meditação há muito tempo, já sei o que funciona comigo, já me conheço, vou aplicar. Mas, provavelmente, se eu estiver fazendo esse exercício da mente de modo continuado, o que vai acontecer é que a minha ansiedade, ela vai diminuir. Então, assim, qual é a proposta para que a gente possa se utilizar das nossas emoções de um modo legal? Assim, medo é emoção, gente, raiva é emoção, mas explosão de alegria também é emoção. E explosão de alegria não é ruim, né? Tem que saber a ocasião, se é adequado, se não é adequado, mas se a gente está instável emocionalmente, a gente fica sujeito a estar à mercê das nossas emoções. E isso é muito ruim, porque dá uma sensação de inconstância, dá uma sensação de insegurança, que vai fazer com que a gente ainda fique pior do que a gente já está. Então, assim, a proposta é treinar, escolhe um dia, um horário, se trabalha nas mínimas questões, entre em contato com as suas frustrações, porque, assim, se as nossas frustrações, elas estão muito, 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 muito acumuladas, a probabilidade de que a gente tenha, por exemplo, uma instabilidade emocional, de que a gente venha a explodir emocionalmente, ela vai aumentar. Ah, a gente vai viver sem frustração? Não. A gente vai estar em dia com absolutamente tudo da nossa existência o tempo todo? Óbvio que não, mas a gente precisa, assim, porque, assim, até que ponto não seria minimamente uma obrigação em eu me dando conta das minhas fragilidades, daquelas minhas questões que se repetem sempre? Será que não seria minha obrigação me programar, me comprometer, melhor dizendo, a trabalhar essas questões? A desenvolver mais recursos, mais potencialidades? Se eu precisar de um profissional para me ajudar a fazer isso, ótimo. Se eu descobrir que fazendo atividade física eu consigo essa evolução, ótimo também. Não tem um caminho certo. Não existe palavra transformadora. Não existe palestra motivadora o suficiente para transformar uma vida. Não existe livro transformador. Existe, eu li aquilo ali, fez sentido para mim, eu vou aplicar na minha vida até que eu, efetivamente, perceba que eu estou tendo resultado. Existe, eu li o que eu estou tendo a fazer isso, eu vou aplicar na minha vida até que eu estou tendo a fazer isso, eu vou aplicar na minha vida até que eu estou tendo a fazer isso.